A sexta-feira foi de mobilização em defesa do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Teve protesto em várias capitais do país, mas aqui em Goiás, em Aparecida de Goiânia, onde estava prevista a manifestação, a situação foi bem diferente do que era esperado. O que era para ser parte de uma manifestação nacional reuniu poucas pessoas e revoltou quem estava com o horário agendado na agência do INSS em Aparecida de Goiânia. A Nilda acordou cedo, tinha horário marcado para a perícia, mas teve seu atendimento prejudicado por causa do protesto. Hoje, infelizmente, está difícil. O horário está marcada às oito, a CURT está aqui com esse barulho intenso. Infelizmente, os médicos tiveram parado. Apesar da confusão e sem quórum, o coordenador da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil fez questão de explicar o motivo da movimentação. Hoje é um dia nacional de lutas contra o desmonte do serviço público e em defesa da Previdência Social. Aqui em Goiás, nós priorizamos essa agência para demonstrar para a população, e principalmente para as pessoas que buscam o INSS, da demanda represada que tem hoje. Isso por conta da política de desmonte do governo da Previdência Social. Após o impasse, a manifestação continuou dentro da agência.